Rede Independência de Comunicação. Via satélite para tudo em Paraná. Olá, bom dia. Hoje o programa é um especial. Nós vamos estar reunindo todos os participantes do Clube Inicê da Melhoridade num baile que acontece hoje à tarde. Então, agora aqui comigo, Tony e Matias, que vão estar animando o baile aqui do Clube Inicê da Melhoridade. Aqui do meu lado, então, o Tony vai poder contar um pouco pra gente o que o pessoal pode aguardar aí fora. É isso aí. O pessoal pode aguardar que a gente tem um ritmo bastante variado, né? Há tempo que a gente vem trabalhando com a terceira idade, a melhor idade, inclusive, né? E a gente já conhece o que eles sabem, o que eles gostam, né? O ritmo que eles gostam. O nosso tudo é bastante variado, né? E o que vai ter no repertório aí, Matias? O que vocês prepararam? Ah, o nosso repertório, a gente preparou um repertório muito bonito. Mas antes eu gostaria também de dizer a todos os telespectadores que nós temos aqui uma grande alegria em estar fazendo essa festa conjuntamente com a Anisei, já que, como o Tony já falou, o Tony e o Matias já vêm há vários anos, né? Trabalhando com a melhor idade. E o nosso sonho, o meu sonho do Tony, era que isso acontecesse. Então, para nós, hoje, está sendo uma realização de um trabalho. Porque, como vocês já sabem, no nosso primeiro CD, nós gravamos Salve a Terceira Idade, A Valsa do Amor. E o segundo trabalho nosso saiu, Viva a Maturidade. E eu agradeço muito a Anisei e vocês, porque estão ajudando a divulgar esse trabalho com o Tony Matias. E para nós é uma alegria. Você vai ver hoje que vai contagiar realmente as pessoas que vão estar aqui hoje, porque eles gostam do Tony Matias e nós gostamos muito deles também, já que nós trabalhamos, né? Avalizamos com esse público. Temos até um aqui que ainda vai demorar para chegar na Terceira Idade, que também está na banda, né? Terceiro. Eu também estou aí participando, e com o Tony Matias, né? Agora, com esses bairros da Terceira Idade, é muito legal isso. Esse aqui, esse moço aqui é o meu filho, e é com muito prazer que eu mostro também um menino de 15 anos, né? Que acompanha somente, especialmente nos bairros da melhor idade. E já estivemos em Santa Catarina, norte do Paraná, em vários lugares, e ele é o nosso tecladista, né? E está indo por esse caminho, e como diz uma música, os adolescentes, nós, temos que ter aquele respeito com as pessoas da maturidade. E ele gosta de fazer isso, então realmente deu certo. É meu filho, e está indo por um caminho muito legal, que é aquele respeito com o idoso, com a pessoa de mais idade, né? Ele deu com a gente, inclusive, né? Tantos anos convivendo com esse pessoal, né? Então a gente está indo seguindo meus caminhos, né? Legal. Então vamos lá, né? Porque eu acho que o pessoal já está impaciente para começar a dançar, então. Vamos lá, aproveitar o baile do Clube NC da Valoridade. Estou procurando, mas ainda não achei a minha felicidade que há algum tempo eu deixei. Estou procurando, mas ainda não achei a razão da minha vida. Estou procurando, mas ainda não achei a minha felicidade que há algum tempo eu deixei. Cantando agora. A felicidade está em nós, vamos cantar no mar, só pode viajar, vamos viajar, vamos viajar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Viva a maturidade, salve a maturidade, conhecemos na terceira idade, a real felicidade. Viva a maturidade, salve a maturidade, conhecemos na terceira idade, a real felicidade. Temos Deus no coração, por isso nunca estamos só, Jesus é a força que existe em nós. Viva a maturidade, salve a maturidade, conhecemos na terceira idade, a real felicidade. Viva a maturidade, salve a maturidade, conhecemos na terceira idade, conhecemos na terceira idade, a real felicidade. Viva a maturidade, salve a maturidade, conhecemos na terceira idade, conhecemos na terceira idade. Viva a maturidade, salve a maturidade, conhecemos na terceira idade, conhecemos na terceira idade. Viva a maturidade, salve a maturidade, conhecemos na terceira idade, conhecemos na terceira idade. Viva a maturidade, salve a maturidade, conhecemos na terceira idade, conhecemos na terceira idade, conhecemos na terceira idade. Viva a maturidade, salve a maturidade, conhecemos na terceira idade, conhecemos na terceira idade, conhecemos na terceira idade. Se você quiser participar do programa, vá até uma das farmácias do SEI e veja como se cadastrar no nosso cartão Fidelidade. Te espero domingo que vem. Tchau! Viva a maturidade, salve a maturidade, conhecemos na terceira idade, conhecemos na terceira idade. O dia vem clareando, eu pego a estrada, minha próxima parada, vai ser no Paraná. Aonde vou construir uma linda morada, com a minha mulher amada, eu vejo a vida recomeçar. Na fazenda Rio Grande, no que rume do vinte...